Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Pra todos que desejam entrar em contato comigo, os meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. Peço aos meus amados e queridos inscritos e seguidores que visitem o canal Quem Banda é Comigo. Se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Visitem também o nosso novo canal Tudo é Fé, Tudo é Crença. Assim você vai estar aprendendo novas magias e orações diversificadas e vai estar me ajudando a cumprir a minha missão. Hoje eu trago uma oração de prosperidade, decreto de abundância e prosperidade. Você deve fazer esta oração, esse decreto com calma, onde ninguém vai te incomodar. Você respira fundo de três a quatro vezes, fecha os olhos, mentalize tudo o que você quer conseguir na sua vida e faça esse decreto de abundância e prosperidade pra você ser uma pessoa próspera, feliz, rica e abençoada divinamente. Faça comigo, por tempo e determinado, quanto mais você fizer, melhor vai ser pra você. Então faça comigo. Em nome do meu amado e santo Cristo pessoal, eu invoco os poderes de Deus Pai, Mãe, Filho e Espírito Santo. Eu sou fortuna, invoco a cornucópia da prosperidade para se materializar em meu ser. Sou rica, afortunada, próspera e feliz. O puro ouro corre em minhas veias, transformo tudo ao meu redor em fortunas incalculáveis, pois eu mesmo sou possuidor de fortunas incalculáveis. Minha mente é aberta a novos empreendimentos. Tudo que toco se torna ouro, meu lar é rico, terra pó próspera e fértil, por onde meus pés passam, pedras se transformam em diamantes, águas frescas brotam para saciar toda a sede. Minha aura reluz no tom do amor, felicidade, sucesso e prazer. Pois eu mesmo sou amor, felicidade, sucesso e prazer. Tudo que tenho e recebo é bom e amplifica meu estado divino. E como Deus que sou, a própria fortuna e fertilidade controla o meu destino. E guio meus próprios passos, eu creio, eu faço, eu sou. Felicidade, estabilidade, riqueza e prazer, perdura onde quer que eu vá. As forças mágicas ao meu redor trabalham de noite, para que minha vontade seja cumprida. Eu sou o rei sobre a terra, possuo a autoridade divina dentro de mim. Os fracos tremem o meu poder e os fortes me respeitam como seu igual. Divindade terrestre eu sou, fortuna espiritual, mental e material, pertence a mim pela eternidade. Porque assim é, assim foi e sempre será. Eu creio, quero e decreto. Decretado está pela lei e ordem divina. Beijo no seu coração. Paz e luz pra você. Paz e luz pra todos. Beijos.